Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família, esteja sobre o seu lar. Nós já estamos no nosso sétimo encontro e para mim tem sido muito legal ter esses momentos com você de resumo da lição da Escola Sabatina. E para começarmos, eu convido você a fechar os olhos e juntos orarmos ao Senhor. Grande Deus, pedimos a Tua bênção a Tua direção, pedimos a Tua guia e a iluminação do Teu Santo Espírito para estudarmos esse tema em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema é adoração no contexto da educação. O verso para memorizar diz o seguinte Dêem ao Senhor a glória devida ao Seu nome, tragam ofertas e venham à Sua presença. Adorem o Senhor no esplendor de Sua santidade. Isso se encontra no livro de 1ª Crônicas, capítulo 16, verso 29. Todos nós adoramos alguma coisa. Em todos existe o desejo de adorar. No início, o casal edênico, eles podiam desfrutar de uma adoração presencial. Podiam olhar nos olhos do Criador e adorá-lo pessoalmente. Após o pecado, essa adoração foi ficando cada vez mais distante. Com o tempo, as pessoas começaram a adorar formas como de animais, dos astros e até mesmo do próprio homem. Hoje em dia, na modernidade, as pessoas já estão até discutindo essa ideia sobre formas de adoração, dizendo que estamos em outros tempos. Mas acabam adorando a si mesmas. Um exemplo clássico de adoração verdadeira ocorre em Daniel, capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor manda fazer uma estátua para que todos se curvem diante dela para garantir que nenhum daqueles que ali estavam iria traí-lo. A escolha era a seguinte, adore ou morra. O que me encanta é a fala dos três hebreus, que impacta todos que estão ali ao redor do rei. E eles dizem assim, olha, não adianta, não adoraremos os teus deuses, nem nos ajoelharemos diante dessa estátua que fizeste. Se Deus quiser nos livrar, ele livrará. Mas se não, não importa. Não iremos adorar essa estátua que você fez. Essa resposta se encontra no capítulo 3, versos 16 a 18 do livro de Daniel. Que convicção é essa? Que fé maravilhosa! Esses três homens tinham plena certeza sobre quem adoravam, sobre seu relacionamento com esse Deus. Você sabia que o livro dos Salmos era usado como um livro de cânticos para os hebreus? Eles usavam como um inário. Isso mesmo. Eles usavam os belos Salmos para louvarem ao Senhor. Se pararmos para analisar o conteúdo, a letra dos Salmos, vamos perceber que todos eles falam sobre como Deus agiu com o seu povo, salvando, protegendo e cuidando. Os Salmos revelam os mistérios de Deus. Por assim dizer, mistério aqui não é algo oculto, mas algo que poderia ficar esquecido. Por isso, ao cantarem os Salmos, ensinavam seus filhos sobre quem é Deus e o que esse Deus fez. Na educação dos nossos filhos, devemos sempre lembrá-los sobre quem é Deus e o que ele fez, faz e tem feito sobre nós e para nós. Isso deve fazer parte da nossa educação básica, da educação familiar com os nossos filhos. A adoração ao Senhor deve ser em espírito e em verdade. Essas foram as palavras de Cristo para a Samaritana no Poço de Jacó. Nesse diálogo, podemos perceber que a adoração verdadeira vem de uma experiência real com Cristo. A religião que vem de Deus é a única que leva para Deus. Para servi-lo, é necessário nascermos do Espírito Divino. É preciso ter uma experiência de salvação. Já tentou se imaginar em um momento como de adoração no período do santuário? Já tentou imaginar a solenidade desse momento? Uma grande multidão em volta do santuário, todos sendo induzidos a olhar para o sumo sacerdote que recebe o cordeiro que será oferecido em sacrifício. Um momento de reflexão profunda e, de repente, rompem-se louvores ao rei. Glória! Festeja-se a salvação. É lido no sacrifício que Deus é toda santidade, toda bondade, todo amor. É ali, diante do cordeiro morto, que representava a morte substitutiva de Jesus por nós. Podemos estar vivos porque ele morreu. Percebe a cena? Alguns podem olhar para isso com atenção no sangue, na cura ao morto dos animais, do pobre animal em defesa e sem culpa. Mas não é isto que esse rito representa. Não é este o foco. O foco, o conteúdo, é que isso representa e deveríamos, sim, ter dó da morte de Cristo e não do animal. Cristo morreu pelo seu pecado e pelo meu. E é pelo sacrifício dele que devemos ter reflexão. Mas se ficarmos aí pensando na morte do animal apenas, sabe, isso não vai levar a lugar nenhum. Só há morte porque houve desobediência. O pecado fere, mas a graça divina cura e restaura. E é por isso que devemos adorar a este Deus que deu a vida em nosso lugar. Diferente do que era feito ao cantar dos salmos, hoje corremos o risco de ensinar nossas crianças uma história diferente do que a Bíblia apresenta sobre a criação. Corremos o risco de esquecer que nossa responsabilidade é educar nossos filhos dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Neste período moderno que vivemos, acabamos nos deixando levar por muitas filosofias e outros contos que nada ajudam no desenvolvimento da nossa fé. Teorias que não ajudam nossos filhos e filhas a formarem a imagem de Deus, o Deus criador em sua mente. Tradições que mais acalentam o nosso coração do que orientam o caminho que devemos andar. Filosofias que colocam o homem como centro de tudo e de toda atenção quando o centro é Jesus Cristo. Ele é quem merece toda atenção. Cuidado para não achar se embebedando ou se embebedando com essas teorias e filosofias, meu amigo. Pois hoje elas estão sendo transvestidas em forma de religião. Quer você seguir o caminho da verdade? Quer você adorar de maneira verdadeira nosso Deus? Se esse é o seu desejo, feche os ódios e ore comigo agora. Grande Deus, livra-nos, Senhor, do conteúdo que é inútil para a nossa salvação. Livra-nos, Senhor, das filosofias que enganam mais que esclarecem. E dá-nos, Senhor, a sabedoria para ensinar nossos filhos sobre a educação que leva à redenção. Peço a tua bênção sobre esse amigo que assiste. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso próximo encontro é semana que vem. Que Deus te abençoe. Até lá.